Eu sei, deve tá imaginando como eu cheguei Eu perseverei, não desanimei Fácil nunca foi, mas eu batalhei Conquistei, sem pisar em ninguém Deus lá de cima se orgulha de mim Persistir, fui além Mesmo vários zombando Quando eu caí, deu pra ver quem é quem Quando faltou o dia, eu vi vários sumir Mas ainda bem, que só os de verdade ficaram aqui Passei a entender que o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte e não dá falha Missão dada é cumprida, pela família eu tô na bala E o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte e não dá falha Missão dada é cumprida, pela família eu tô na bala Eu sei, deve tá imaginando como eu cheguei Eu perseverei, não desanimei Fácil nunca foi, mas eu batalhei Conquistei, sem pisar em ninguém Deus lá de cima se orgulha de mim Persistir, fui além Mesmo vários zombando Quando eu caí deu pra ver quem é quem Quando faltou o dia eu vi vários sumir Mas ainda bem, que só os de verdade ficaram aqui Passei a entender que o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte e não dá falha Missão dada é cumprida, pela família eu tô na bala E o impossível é só questão de opinião Eu tenho Deus do impossível pra qualquer situação Maloqueiro, sou do gueto, raiz forte e não dá falha Missão dada é cumprida, pela família eu tô na bala Pela família eu tô na bala Rafael Cedez, o original Música 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 Música